Quem acompanha o canal viu o que aconteceu no último mês com a queda do canal, depois a desmonetização do canal e depois a desculpa, foi mal, tava doidão, o que acabou impactando diretamente a renda que vai ser a minha renda de dezembro. Então se você puder e obviamente quiser ajudar o canal, acessa www.apoiocoletivo.com.br. Vai lá, colabora com o canal. Fala pessoal, Leonardo, voltando com mais um vídeo. E saiu essa matéria no Giant Freaking Robot, que é um site que costuma acertar mais do que errar em relação a rumores e tudo mais, sobre a participação tanto do Tobey Maguire quanto do Andrew Garfield no Vingadores Guerras Secretas. Aparentemente eles vão ter papéis mais relevantes do que aquele simples aparecimento tosco e mal aproveitado no último filme do Homem-Aranha. Então essa variante dos Peter Parkers, do Tobey e do Andrew vai voltar no filme Vingadores Guerras Secretas, que tá programado só pra 2026. Então tá longe pra caramba. Mas é dito por essas fontes desse site que eles vão ter um papel muito maior na história do que em relação ao último filme do Homem-Aranha. Então a gente não sabe, então não se sabe ainda o que vai ser o Guerra Secretas. Mesmo porque a Marvel não segue, o MCU não segue as HQs. Só uma leve pincelada com a ideia geral do que era HQ e mudam tudo. Mas obviamente vai envolver multiverso, mas obviamente vai ter multiverso. Então se a gente lembrar o Guerra Secretas, lançado já numa época que a Marvel tava em plena decadência, tinha lançado ali o All New All Different, o mundo tava começando a virar a chavinha pra essa miséria que a gente vê hoje no entretenimento. A morte, que aí, nessa HQ acontece a morte no multiverso, né, por conta das incursões lá do Doutor Estranho, né, as viagens dele pelo multiverso. E o Doutor Destino traz de volta um único planeta ali, o Battleworld, que é dividido em vários territóriosinhos lá, assim. Cada território ambientado num período do tempo, que tem o Deus Destino, né. Eu nem lembro como é que era o nome em português, acho que é Deus Destino. Eu li isso aí uma vez, eu sinceramente não lembro muito bem da história. Porque, né, então na HQ original, várias variantes de tudo quanto é personagem habita esse mundo. Inclusive, se eu não me engano, a polícia, entre aspas, desse mundo é um monte de variantes do Thor. Então, fica muito fácil de imaginar o Tobey Maguire e o Andrew Garfield nesse mundo. Lembrando que nada fez sucesso a não ser o Homem-Aranha na Marvel, na fase 4. Foi a única coisa que fez dinheiro, de verdade, fez grana, foi o Homem-Aranha. E a maioria das pessoas quiseram ver mais do Andrew Garfield e do Tobey Maguire. Então, eu não duvido nada que eles tenham não só papéis mais relevantes do que no filme, como eles tenham um destaque realmente sendo parte dos protagonistas desse filme. Porque, sem brincadeira, quem quer ver a Vesp e a Mulher Marimbondo? Quem quer ver a Capitã Marvel e o Miss Marvel? Chi-Hulk? Quem vai no cinema, único e exclusivamente, pra ver esses personagens? Mal escritos, idióticos, com a profundidade de um pires. Quem quer saber do Falcão brincando de Capitão América? Essa é a real. Então, eu não duvido nada. E também perceberam que o Tom Rola, apesar de, mano, mais três filmes de Tom Rola, ninguém merece, bicho. Então, como a Marvel evitou as adaptações fiéis, assim, em qualquer nível, elas não são fiéis ao que aconteceu nos quadrinhos, eles podem e vão mudar muita coisa, mas óbvio que isso não vai acontecer. Na realidade, vai ser a Capitã Marvel, Miss Marvel, Chi-Hulk, que vão ter papéis preponderantes nisso tudo, vai ter a Thor lá da Jane Foster, e vão ser essas coisas, entendeu? Vai ter um monte de zumbi, porque o pessoal gostou dos zumbis, no Orif, e é isso aí. Porque eles não vão adaptar nunca as HQs dos zumbis, as HQs de zumbi da Marvel. Duvido. Enfim, eu gostaria mesmo de assistir um filme dos dois só, sem o Tom Rola e sem outros heróis da Marvel. Gostaria de ver, assim como eu adoraria ter visto um Aranhaverso com foco no Peter Parker, ao invés do xarope, do babaca, do Miles Morales. Gostaria muito de ver um Aranhaverso baseado em Peter Parker, assim, e, pô, meu, seria... Podia ter até o Porco-Aranha, mas focada em Peter Parker. Mas, cara, isso não vai acontecer, e a gente viu o que foi feito com o Tom Rola e os dois, nesse Sem Volta Pra Casa, que, de novo, eu reassisti, e é muito pior quando você reassiste, porque não tem aquele negócio do vê-los na tela de novo, pela primeira vez, sabe? Porque, apesar do meu hype ter sido zero quando eu fui assistir o filme, você ainda, pô, não, ó, pô, o Tobey Maguire, tal. Aí você reassiste, né? E aí você vê o quão mal aproveitados eles foram e o quanto os personagens foram bestas e... Mal aproveitados mesmo, não tem outra palavra. Mal aproveitados. Então é isso aí, deixe seu comentário. Tá querendo aí? Tá louco pra assistir o Guerra Secretas? Eu não. Mas deixa aí o seu comentário e até a próxima. Visando fugir do Shadowban aplicado ao Geek Véio, eu peço que todo mundo se inscreva no Não Sou Geek. Futuramente, aquele vai se tornar o canal de lives e potencialmente o canal principal. Então vai lá, se inscreve no Não Sou Geek. Ajuda a gente a monetizar ele pra que eu possa utilizar como fonte principal. Se você tá pensando em fazer financiamento coletivo, usa o Apoio Coletivo. É esse o site que eu tô usando e, meu, não tenho absolutamente nada pra reclamar deles.